E olha gente, vou falar de música. A música surgiu na vida dela bem cedo, tá? Ela encontrou nos pais o apoio pra seguir esse sonho, o talento que não faltava. E hoje ela tá aqui pra contar essa trajetória pra gente. Aliás, ela já veio aqui e hoje mais uma vez nos encanta com a sua voz, cantora Larissa França. Bem-vinda! Obrigada, boa tarde a toda a galera de casa, toda a galera aqui do estúdio. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sempre um prazer te receber, Larissa. É cada vez mais bonita? A gente tem. Aqui, quase que... Larissa, vamos começar com um pedacinho de música, vamos? Pra gente animar? Vamos, vamos. Então manda lá. Fazer uma outra, a gente, e depois eu toco a canção. Isso, vamos deixar pro final aquela, tá bom? Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Ai, que coisa linda Meus verão, né, gente? Ó, de arrepiar Coisa linda Ô Larissa, me conta uma coisa Quando você veio aqui, você começou com quantos anos? Eu não vou lembrar que idade você tinha quando veio aqui a primeira vez Nossa senhora, faz tempo Mas eu comecei a cantar com 11, 10 anos É Então, de lá pra cá Eu vejo aqui, ó Que tem no seu, no álbum que você tá lançando Que foi lançado recentemente, né? Já foi, né? Sim Que tem parcerias Sim O que que te acrescentou? O que que mudou na tua vida de lá pra cá? Porque antes era um sonho Agora ele tá se realizando Sim, sim E eu tenho certeza que é muito aprendizado Como é que tá sendo essa vivência pra você? Nossa, desde o começo, assim Claro, cada dia, cada mês que passa É onde a gente cresce Tanto eu como cantora E a minha trajetória, né? Minha carreira Mas, meu De lá pra cá Já montei minha banda Já tem minha equipe A gente já faz shows Todo o sul do Brasil Santa Catarina Rio Grande do Sul São Paulo Toda a região aqui A gente já faz essa grade de shows Já lançamos dois clipes Esse da canção é o segundo clipe da minha carreira Então, esse CD, assim, ó Ele é o meu primeiro CD ainda Antigo As mesmas músicas Mas eu regravei a minha voz E coloquei uma música nova Que é a Chove Que teve participação de Mariana e Matheus Também tem clipe E agora a gente tá trabalhando ela Com a canção Em todas as rádios TVs e tudo mais Que maravilha E eu vi, inclusive Que tem uma matéria Que passou, inclusive Na Record Nacional Mostrando a questão de Se investir num sonho Apoio de pai e mãe Que estão sempre contigo, né? Foi incrível Eles acompanharam Uma rotina de um show nosso, né? Toda a gente arrumando o equipamento Até a preparação do show E também fez uma matéria especial Contando um pouquinho da minha história já Contando um pouco do sonho E foi, nossa Uma porta muito grande e aberta Muita gente conheceu ali Bastante gente Começou a seguir nas redes sociais Começou a acompanhar o trabalho E de lá pra cá A gente já foi também pro SBT, né? No Ratinho, no Raul Gil E estamos trabalhando aí Pra conseguir Ah, minha filha Isso aí nunca vai acabar Tem que trabalhar cada dia a mais Todo dia e cada dia a mais, né? Com certeza Vamos mais um pedacinho de música? Pode ser aquela outra Aquela Do outro clipe? Do outro clipe Chove com participação de Mário e Matheus Eu gosto de andar na chuva Porque ela esconde as lágrimas em meu rosto Disfarçando o quanto eu choro por você Lembro dos momentos que passamos lado a lado Éramos um casal apaixonado Fazendo planos e pensando em ser feliz Foram tantos planos, tantos sonhos Que sonhamos juntos Mas agora acabou Porque você me deixou Chove, chuva, chuva e leva essa tristeza embora Tira essa dor de mim Liberta o meu coração dessa solidão Chove, chuva, chuva e leva essa dor do meu peito Porque eu sei que ele jamais vai voltar Linda essa música Linda, linda, linda Tem que estourar esse sucesso Tomara, tomara Ô Larissa, você que tá compondo, como é que é? Então, nesse CD não tem nenhuma composição minha ainda Mas a gente já tá preparando as composições A gente quer fazer o próximo CD só de composições minhas A gente tá preparando já algumas músicas bem especiais Mas você compõe então O próximo já vem aí com um trabalho autoral bem legal Me fala um pouquinho então desse clipe que a gente viu ali Quem que participa do clipe e o nome da música? É a canção, esse clipe a gente gravou no sítio lá em Joinville Ficamos até às 6 da manhã gravando Dá trabalho, gente, isso dá trabalho Acabava a luz, voltava Ó quem vê assim lindo, tava uma beleza Mas a gente começou a gravar às 10 horas da noite Acabou às 6 da manhã porque acabava a luz Ainda tinha voz? Então, a gente fez a gravação no estúdio, né Na hora eu contei Claro Mas daí não importava tanto, né A gente colocava a música no estúdio Ah, beleza, podia estar rouca que não ia ter problema E daí a gente levou toda a nossa banda, toda a equipe Foi um clipe muito especial A gente mostrou toda a nossa equipe Eu gostei bastante do resultado Que iluminação bonita, né Ficou muito especial, muito legal Foi também uma parceria que a gente fez com o Christian e o Cristiano Eles cantaram Sou Fã, aquela música Sou fã do seu beijo Sou fã da sua boca Eles gravaram o DVD E a gente, como a gente é parceira, a gente é amigo E falaram, ah, vamos gravar o clipe lá também Ficamos até altas horas gravando Ficaram trabalhando ou ficaram festando? Meu Deus, quem disse Só comemos lá e gravamos Não, não voltava Larissa, sempre aqui desejando muito sucesso pra você Que eu sei que você tem talento E se empenha pra isso junto com os teus pais Então, a gente tá aqui na torcida Eu agradeço demais E quando você voltar aqui, eu tenho certeza Vai ter um dia que você vai estar assim, ó Estourado nesse Brasil inteiro E a gente vai dizer Estava aqui com a gente Quero agradecer vocês Sempre aqui a galera do estúdio Tramontini também tá aqui com a gente Beijão à Pathy Muito obrigado de coração Você sempre abre espaço aqui O queixo Ele podia falar o queixo Tramontini é o queixo Toda a galera ver mais Muito obrigada de coração Também eu queria agradecer Tem espaço aqui pros patrocinadores também Pro Training E a Chauscara Trevo Toda a galera aí Parada no ar que me veste também Tá certo Vamos encerrar então com música Nós vamos ver mais com a Alissa França Então pra vocês um ótimo fim de semana Aproveitem, curtam E sejam felizes sempre Vou escrever em um papel O seu nome grande dentro de um coração Pra botar no estante Toda vez que lá olhar Lembrar de mim Eu vou compor uma canção E jogar ao vento Pra tocar o som do mar E na hora invento um pedido Uma ideia De comigo vir morar Lá, 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 lá No alto da montanha Uma casinha bacaninha Só tem um quartinho Uma salinha Uma cozinha